Fala meus queridaço, beleza? A Daniel da TechInkDesign trazendo mais um vídeo hoje pra vocês. Galera, hoje nós vamos saber o que acontece se eu pegar uma placa-mãe de nona geração, se eu pegar um processador Interposer de nona geração e sem mexer na BIOS, galera, apenas colocar o processador na placa-mãe, o que que acontece? Será que vai funcionar sem precisar fazer uma BIOS modificada? Nós vamos saber isso hoje, galera. Eu tô com a placa-mãe aqui que o inscrito mandou aqui pro canal, ó. Comprou, mandou entregar aqui. É uma placa-mãe pra processadores de oitava e nona geração, galera. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou abrir essa caixa, pegar o processador Interposer, colocar nessa placa-mãe, ligar a fonte e tentar fazer funcionar, galera. Vamos ver o que que vai acontecer. Muita gente me pergunta lá no Facebook se é possível comprar uma placa-mãe de oitava geração pro QNCT, uma placa-mãe de nona geração aí pra um processador de nona geração. Inclusive, tem gente que já chegou pra mim e falou, ó, eu comprei uma placa-mãe aí de oitava geração pra ter que fugir da BIOS modificada pra colocar o QNCT pra funcionar. Galera, eu sempre falei que não é assim, não tem como correr da BIOS modificada. Também já teve gente que comprou placa de nona geração pra Interposer de nona geração e eu sempre falei que não dá certo, galera. Mas agora eu preciso mostrar, porque só ficar falando, pode ser que as pessoas não acreditem, galera. Então, vai servir até pra mim, galera, porque apesar de eu falar que não funciona, eu nunca fiz o teste. Vou tá fazendo o teste hoje aqui com vocês, galera, tá? Então, agora eu vou levar isso aqui lá pra bancada. Vou abrir essa caixa, colocar lá, colocar um processador de nona geração e vamos ver se vai funcionar. Vambora pro vídeo. Pessoal, antes de levar lá pra bancada, ó, essa daqui é a última versão da BIOS que eu peguei lá no site da fabricante da placa-mãe. É uma B365 Pro 4 da Asrocky. Eu peguei essa daqui lá no site da Asrocky mesmo, galera, ó. E aqui, ó, os microcodes, galera, ó, 906EAEBECIED são os usados aí pra interposo de oitava, nona e décima geração, galera. Então, nessa BIOS, na própria BIOS mesmo, a última aqui que a Asrocky disponibilizou, já tem esses microcodes. Mas será que é o suficiente pra fazer o processador funcionar, galera? Né, tem as diferenças aqui, ó, de ME, né, daquelas BIOS que a gente faz, a diferença aqui no ME, VBIOS mais GOP também tem diferença. E no extra aqui, galera, deixa eu ver se tem alguma diferença das BIOS que a gente faz. Não, aqui tá igual. Aqui essa parte tá igual. Então a gente vai saber agora, galera, se é possível fazer funcionar sem precisar regravar uma nova BIOS, galera, já que esses microcodes estão aqui disponíveis na própria BIOS atual aí dessa placa-mãe. Vamos lá ver agora. Então, galera, tô desembalando agora essa placa, pessoal. Ó, tirei o plástico de cima aí e vou tá abrindo ela, galera. Tá aqui, ó, o modelo, né, ASRock B365M PRO 4, galera. Vou terminar aqui de tirar da embalagem pra gente já tá dando prosseguimento aqui na montagem. Galera, olha que placona linda, cara. Se liga nisso aqui. Mano, placa muito top, galera, ó. Com plástico, ó, tudo novinho, né, tá? É um unboxing, galera, tá? Não tô mostrando aqui um unboxing completo, mas eu tô abrindo isso aqui pela primeira vez, ó. Tudo novinho, cara, tudo bonito pra caramba, ó. Tá aqui com aquele protetor ainda de soquete. Eu vou tá tirando agora, galera, já vou colocar o processador, colocar a memória e a fonte já voltar aqui pra gente ver se funciona, galera. Tá aí, pessoal, montei o processador aqui, ó. Daniel, que processador é esse? Galera, não posso dar spoiler ainda, tá? Não vou falar que processador é esse, mas fica de olho aí no canal. E nem perdi tempo, galera, tá indo lá buscar a minha memória, ó. Só liguei um fã, ó, tem um fã ligado aqui. E vou dar agora, galera, o start aqui, ó, na placa-mãe, pra gente ver o que que acontece. Eu vou ficar aqui, ó, com a câmera aqui no cooler. Girou. Parou. É isso que acontece, galera, ó. Mais uma vez. Girou. Parou. Então, galera, aqui não adianta você comprar uma placa-mãe de oitava geração pra um interposer de oitava geração. Uma placa-mãe de nona geração pro interposer de nona geração. Não adianta, galera. Não existe interposer sem fazer a BIOS modificada e sem regravar. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Quer usar interposer? Você vai ter que passar por esse processo de BIOS. Já fique sabendo que não tem o que você fazer, tá? Você não vai comprar uma placa-mãe que ela já vem pronta. Você vai ter que aprontar ela pra você estar podendo utilizar depois. Pessoal, o vídeo foi curtinho mesmo, tá? Foi só mesmo pra acabar com a dúvida da galera a respeito de interposer e BIOS, galera. Vai precisar de BIOS de qualquer jeito. Não adianta comprar uma placa-mãe de oitava ou de nona pra usar um processador de oitava ou de nona que não vai funcionar. Vai ter que modificar a BIOS, vai ter que regravar pra poder utilizar. Então, já tenha ciência disso. Valeu, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Eu quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Se ficou com alguma dúvida, comentar aqui porque eu vou ler. e vou responder com certeza. Quero que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!